Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Martins, corretor de imóveis. Hoje eu vou mostrar para vocês, gente, estou até emocionado aqui. Eu estou no condomínio, o meu condomínio preferido aqui do Horto do IP, que é o Jardins do IP. Condomínio muito gostoso, sou muito suspeito para falar, gente, mas enfim, vou ter que passar aqui meu sentimento aqui, puxar a sardinha aqui para o condomínio. É um condomínio que ele tem apartamentos com uma metragem bem bacana, são 60 metros de área, com possibilidade de tirar, aqui antigamente tinha uma parede, então você pode deixar esse ambiente aberto, né? Mas enfim, antes de mais nada, eu peço para você se inscrever aqui no canal, tá bom? Durante o tour aqui do apartamento, se você quiser fazer um comentário, fala para mim o que você gostou, se você não gostou, fala, Rodrigo, você está exagerando, o condomínio não é isso tudo, vamos conversar, tá bom? Então é isso aí, gente, vou mostrar para vocês aqui, o apartamento, ele dispõe de 60 metros quadrados, são dois dormitórios e uma sacada ali, gente, fantástica, que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, eu vou falar para vocês o seguinte, o vídeo pode ficar um pouquinho curto, um pouquinho extenso, gente, porque a ideia aqui é mostrar para vocês todos os espaços, tirar realmente as dúvidas, tá bom? Então, para você fazer uma visita aí no conforto da sua casa, sem precisar gastar com gasolina, tempo, essas coisas, você já vê o imóvel no conforto da sua casa aí, e aí se você falar, Rodrigo, me apaixonei, cara, realmente, você está falando a verdade, o condomínio é top, é isso que eu estou precisando, aí a gente marca aqui para você vir conhecer, tá bom? Já falei demais aqui, vou mostrar para vocês, vou andar um pouquinho aqui com vocês, e dá uma olhada, gente, nessa sala e nessa integração aqui, ó, um apartamento de 60 metros quadrados, a gente está aqui, vista para o nascer do sol, ele se põe para lá, a vista é aqui na frente, não dá para ver ali, cara, mas é uma vista linda demais, vou lá chegar para você lá. Então, a gente tem essa sala com integração com cozinha, aqui você tem armários planejados, aqui para você colocar, enfim, se você bebe, colocar o suco do papai aqui, tá bom? Então, nesse apartamento eu vou ficar devendo para vocês, mas eu não vou ter o quartinho do cunhado aqui para ele, então ele vai ter que ir embora, não vai dar para dormir aqui não, tá bom? Cozinha ali, área de serviço, fechadinha, não tem muito segredo, um armário ali para auxiliar, tá bom? No final do vídeo, gente, fica aí até o final do vídeo, que eu vou deixar para você rolando os vídeos da piscina, playground e se eu conseguir, deixa eu vir de capacete, o cabelo está igual do, do, eu não lembro daquele cara dos trapalhões lá, dos acarias, se eu conseguir, eu vou filmar para vocês a área de lazer ali, onde tem umas crianças brincando ali, tá bom? Então fica aí até o final, pelo menos a piscina eu garanto aqui para vocês, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês de uma outra perspectiva aqui, a visão que você tem da sua sala, uma sala, gente, generosa, cara, muito gostosa, o apartamento está com piso porcelanato na cozinha e nos ambientes social e no ambiente íntimo ali, que são os dormitórios, em piso laminado, tá bom? Vamos dar um pulinho lá nos quartos, o apartamento está sem energia elétrica, cara, mas dá para você já ver aí, não está tão escuro, tá bom? Então aqui seria o quarto do seu filho, tá? Já está com armários planejados, tem uma bancada aqui, aqui no quarto do casal, olha que bacana! Ali você tem o ventilador de teto, ele fez um acabamento aqui com a espuma, a cabeceira aqui que vai até o teto, cara, ficou bacana também e armário de fora a fora, cara, armário profundo ali, bastante divisórios para roupa e desculpa por estar escuro aí, mas banheiro, tá bom? O banheiro está joia também, não está detonado, geralmente o banheiro é a parte que a turma não capricha, cara, daí fica, enfim, parece que está abandonado, né? E agora para finalizar, para fechar com vocês, vou mostrar aqui a vista, é uma vista livre, gente, que dá para os outros condomínios aqui do Horto, o Vila Bela, o Morada do Horto, um pouquinho ali do Terra do Rei ali, enfim, vou mostrar aqui, vou conversar com vocês. Sacada, cara, ela é uma sacada que te dá uma visibilidade muito boa, olha só, você tem uma vista muito top, cara, eu gosto demais, mas eu falo e faço a propaganda mesmo. Muito gostoso, aqui os moradores gostam muito, aqui pela tranquilidade, e a noite é mais tranquila ainda, tá bom? Então aqui você tem as casas do Vila Bela, vai aparecer um link aí do card para vocês, ali aquelas amarelinhas ali, é o Moradas do Horto, vai aparecer um link aqui para você, e essa aqui onde tem essa caixa d'água aqui, aqui, ó, é o Terras del Rei, que vai aparecer um link aí para vocês. Tá bom? Felizmente, essas casas que vão aparecer para vocês já foram negociadas, mas é só para você ter uma ideia, tá bom? Então essa é a vista aqui do teu apartamento, muito top, as vagas de garagem aqui, algumas são livres, e outras são presas, né, que é aquela vaga que tem mais um carro aqui na frente. Essa daqui eu vou confirmar para vocês, o imóvel, ele está entrando exatamente hoje para mim, eu tenho informações de IPTU, condomínio, esse tipo de informação, e a informação da vaga, o proprietário foi levantar na administradora, porque como o apartamento está vazio, faz um tempinho, então ele não tem a noção de onde fica a vaga, tá bom, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, ficou um pouquinho extenso, mas valeu a pena, você conheceu aí comigo esse apartamento fantástico, são 60 metros quadrados, dois dormitórios, uma integração incrível aqui com a sala de jantar, só é, sala de jantar, sala de estar, e a cozinha aqui planejada, tá bom? Fica aí até o final, que eu vou mostrar para vocês, no mínimo, no mínimo, gente, as alamedas e a piscina, tá bom? Obrigado, gente, e até o próximo. Tchau,